E o Ministério da Saúde investiga 3.448 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. A região nordeste concentra 86% das notificações, sendo que Pernambuco continua com o maior número de casos que estão sendo investigados. O boletim divulgado hoje aponta ainda que 2.710 casos foram confirmados. Outros 462 foram descartados. De acordo com o relatório, há uma tendência de queda de notificações em relação ao último boletim divulgado no dia 20 de janeiro.